Olá turistas, sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Vitor Skyline. Eu sou o Lucas Vitor e é sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Vou pedir, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, para se inscrever e curtir os nossos conteúdos, que são conteúdos bem interessantes. E se você já é um turista, já é daqui de casa, não esquece de deixar o seu joinha para o canal continuar crescendo. Hoje falaremos das 5 melhores cidades para se viver no estado do Paraná. Então veja a seguir mais esse vídeo. As 5 melhores cidades para se viver no Paraná Para obter estes dados, foi realizada uma pesquisa pela Macroplan, referentes ao ano 2021, onde foram analisados 15 indicadores distribuídos em 4 áreas essenciais para a qualidade de vida da população, que são educação, saúde, segurança e saneamento básico. E assim foi criado o ranking das 5 melhores cidades para se viver no estado do Paraná, conforme o IDGM, Índice de Desafio da Gestão Municipal. Confira a seguir as cidades que melhores saíram nessas avaliações. Começamos o nosso ranking aqui com o São José dos Pinhais, com o IDGM de 0679, e uma população estimada no ano 2020 de 329.058 habitantes. Esse vídeo vai proporcionar as cidades que conseguem os preços de Nations Pinhais e Alegreou. O quarto lugar pertence a Londrina. A pequena Londres teve um IDGM de 0,714 e uma população estimada de 575.377 habitantes em 2020. No top 3 temos Cascavel com IDGM de 0,714. E uma população estimada no ano 2020 de 332.333 habitantes. Em segundo lugar, a capital Curitiba com IDGM de 0,733 e uma população estimada no ano 2020 de 1.948.626 habitantes. Música 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 E a melhor cidade para se viver no estado do Paraná é Maringá. Maringá teve seu IDGM de 0,756 e uma população estimada no ano 2020 de 430.157 habitantes. Música E aí turistas? Música 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 Música